Olá pessoal, novamente no canal Matemática de Forma Fácil. Na aula 76 em Física, estou dando continuidade àquele breve curso de Eletrodinâmica. Na parte 5, resolverei mais alguns exercícios sobre o assunto. Tudo bem? Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe e deixe aquele like. Está dizendo assim no primeiro exercício, pessoal, acompanha comigo. Uma corrente elétrica de 2A flui num resistor de 5Ω que está associado em série com outro de 15. Nesta associação, a diferença de potencial nos terminais do resistor de 15Ω é em volts igual a item A, 4 vezes 10⁻¹, B, 2,5, C, 7,5, D, 1 vezes 10 e E, 3 vezes 10. Então, nessa associação, a diferença de potencial nos terminais do resistor de 15Ω é em volts. Está perguntando em volts. Pessoal, é simples, tá? Eu vou fazer até aqui um esqueminha rápido só para vocês compreenderem. Então, está dizendo que corre pelo circuito uma corrente de 2A. Então, vamos lá. Aqui é só um esqueminha para que vocês possam entender. Então, eu vou pôr aqui 2A, que é a corrente. Tudo bem? 2A. 2A, já vou entrar com o cálculo. Beleza? Aqui tem um resistor de 5Ω e outro de 15Ω, tá bom? Eles estão querendo saber nesse resistor de 15, tá? Então, uma corrente elétrica de 2Ω flui num resistor de 5Ω, que está associado em série com outro de 15Ω. Então, aqui é a DDP, ó. Então, vamos lá. Utilizando a fórmula, né? Utilizando a fórmula U é igual a R vezes I, né? Uma fórmula simples. Nós temos que a tensão, né? O ADDP, nada mais é do que 15 vezes 2, 15Ω vezes 2Ω. Então, a tensão é de 30V. E a alternativa que combina com essa resposta é a alternativa E. 3 vezes 10, tá? Eles deram notação científica. Então, 3 vezes 10 é igual a 30V, beleza? Então, tá aí o primeiro exercício resolvido de forma prática e objetiva. No segundo exercício, tá? Da aula 76, eletrodinâmica, parte 5. Eu tenho aqui, ó. Vou ler pra vocês pausadamente. Basicamente, associam-se em série dois resistores, sendo R1 4Ω, R2 6Ω. A tensão medida entre os terminais do primeiro é U1, tensão 1, 60V. A corrente I2 e a tensão U2 no segundo resistor, respectivamente, valem. Então, tem quatro alternativas. Tá aí o desenho do circuito, né? Então, vamos resolver. Bom, primeiro passo. Primeiro passo. Associe-se em série dois resistores, tá? Então, RS, são dois resistores, estão em série. Então, eu somo 4 do primeiro e 6 do segundo. Então, fica 4 mais 6, que é igual a 10Ω. Beleza? A intensidade de corrente elétrica, eu posso trazer a primeira como I1, né? Corrente I1, né? É a mesma forma. U é igual a R vezes Z. Eu só vou montar no esqueminha um pouquinho diferente, mas é o mesmo resultado. U1 sobre R1, tá? Eu usei a fórmula aqui, ó, pra vocês verem. U é igual a R vezes Z. Agora, eu tô usando corrente I1 igual a U1 sobre R1, que é a mesma fórmula. Então, eu vou fazer aqui 60, né? 60V, que é o que tá aqui, ó, pessoal. 60V. Então, tensão I1 é 60V sobre 4, que é o primeiro resistor. Tá aqui, ó, R1, 4Ω. Então, corrente I1 é igual a tensão I sobre resistência I, que é 60V dividido por 4, que é igual a 15A. Metade da questão resolvida. Agora, pro segundo caso, eu vou tratar de corrente II é igual a corrente I. Por quê? Porque estão em séries, tá bom? Então, vou até escrever aqui, ó, associação, pra que vocês possam entender, associação em série. Ou seja, o circuito tá em série, os dois resistores vão passar a mesma corrente. Por isso que eu coloquei I2 é igual a I1, que é igual, faltou isso, 15A. Então, agora, pessoal, eu vou fazer aqui, tensão II é igual a R2 vezes I2, tá bom? Então, tensão II é igual a 15, né? Que foi me dado o segundo resistor aqui, ó, pessoal. Pode observar aqui, ó. Segundo resistor de 15A. Perdão, a corrente é 15A, tá? Eu mudei só a ordem aqui. Então, I2 é 15, né? Vezes a resistência II, que é 6. Eu só troquei o lado aqui, mas corrente 15A e a resistência 6Ω. Então, tensão II nada mais é do que 90V. Então, a alternativa que vai combinar com esse tipo de exercício é a alternativa B, 15A e 90V. Pessoal, assistam, tá? Tirem conclusões, escrevam no comentário. Havendo dúvida, pode me escrever. Esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso. Eu vou, talvez, detalhar mais, por ser um pouquinho mais longo e enunciado. Então, olha só. Aula 76, física, eletrodinâmica, parte 5, exercício 3. Vou ler pausadamente e vou resolver pausadamente. Pode ser que fique um pouquinho longo, mas vamos lá. O circuito abaixo ilustra as resistências elétricas de um chuveiro elétrico residencial, onde a chave C permite ligar nas posições inverno e verão. Quando a chave está na posição A, a potência consumida pelo chuveiro é 4 kW. Qual deve ser o valor da resistência R2 em ohms para que o chuveiro consuma 3 kWh quando a chave estiver na posição B? Então, pessoal, vamos trabalhar de uma forma que vocês possam compreender esse enunciado. Então, pessoal, eu tenho aqui chave A, B e C. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos resolver a primeira parte nesse pedaço aqui da folha. Depois eu vou puxar uma folha de rascunho para completar o restante do exercício. Bom, resolução com a chave, com a chave na posição A, que é o que está no enunciado, eu tenho aqui que P é igual a U² sobre R1. potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência 1. Então, foi me dado pelo enunciado que é 4 kW, ou seja, 4 kW, que nada mais é do que 4.000. Então, no lugar do P, da potência, eu coloco 4.000, é igual a 220², que está aqui, no esquema, no diagrama, no circuito, sobre R1. Fazendo a multiplicação em cruz, eu tenho que 4.000, deixa eu focalizar bem aqui, 4.000, que multiplica R1, é igual a 48.400. 220² é 48.400. Bom, transportando aqui, eu vou ter que R1 é igual a 48.400 dividido por 4.000. Cancelo aqui esses dois zeros. Resistência 1, aproximadamente 12,1 ohm. Então, a resistência do circuito R1 é igual a 12,1 ohms. Agora, pessoal, eu vou dar continuidade na outra folha. Dá uma observada aí o que eu fiz até agora, que eu vou continuar na outra folha. Então, pessoal, eu havia parado aqui, continuando com a chave na posição B. Com, deixa eu fazer um com, vou fazer direitinho, com a chave, com a chave na posição B. Bom, eu vou utilizar aqui P', na segunda condição. P', vou chamar de P' é igual a U² sobre R1 mais R2. Resistência equivalente. Bom, foi me dado no enunciado aqui que vale 3 kW. Então, eu vou chamar a potência de 3.000. Então, 3.000 é igual, novamente, 220² sobre 12,1, que eu encontrei no cálculo anterior, mais R2. Por enquanto, ainda não tenho R2. Eu, fazendo a multiplicação, a matemática, eu vou ter que 3.000 vezes 12,1 dá 36,300 mais 3.000R2 é igual a 220², que dá 48,400. Tudo bem? Bom, aqui eu vou ter que 3.000R2 é igual, esse 36,300 eu vou passar para cá. Então, fica 48,400 menos 36,300. É só fazer a matemática, tá? Simples. Bom, na linha de baixo, eu vou ter que 3.000R2 é igual, subtraindo, né? 48,400 menos 36,300 eu vou ter 12.100. Logo, eu tenho que resistência 2 é igual a 12.100, dividido por 3.000. Corto os zeros, resistência 2, aproximadamente 4 Ohm. Então, eu tive que fazer todo esse desenvolvimento para que eu achasse a resposta do exercício, tá bom? Então, R1 foi me dado como R1, foi me dado aqui pelo cálculo 12,1 Ohms e o R2 nós chegamos aproximadamente 4. Pessoal, dá uma olhadinha, analisa o exercício, tudo que eu fiz detalhado, eu vou comentando, mas, havendo alguma dúvida, pessoal, não hesite, me escreva, tá bom? Então, eu estou à disposição dos comentários para que vocês possam dialogar comigo. Bom, agora vamos resolver, nessa aula, o exercício 4, tá? Para a continuidade desse breve curso. Então, no exercício 4 da aula 76 em Física, está dizendo assim, calcule a resistência equivalente das associações das figuras. Já havia feito exercício, né, de associação de resistores, resistores em paralelo, Então, eu vou dar uma relembrada, aproveitando essa aula 76, tá bom? Então, está aqui, ó, eu tenho aqui, em uma ligação em paralelo, 16 Ohms e 4 Ohms, tá? E eu preciso achar a resistência equivalente. Então, eu vou fazer o primeiro, né, o item A. Eu tenho aqui, 1 sobre RE, que é a resistência equivalente, é igual a 1 sobre 16, mais 1 sobre 4, que é 1 quarto, tá bom? Basta você fazer a inversão, tá? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 16, mais 1 sobre 4, tá bom? Então, resistência equivalente, né, da linha de baixo, resistência equivalente é igual a 1, 16, mais 1, 4. E agora, galera, é só tirar o MMC, tá bom? Só tirar o MMC, então, resistência equivalente é igual a 16, mais 16, tá? Que vai dar 1 aqui, e aqui 16 por 4 dá 4 vezes 1, 4. Então, resistência equivalente do primeiro é igual a 16 quintos. Pessoal, dá uma entendida aqui, que eu já fiz a inversão, porque o que está no parâmetro de fração é 1 sobre RE, tá? Então, 1 sobre resistência, eu já fiz a inversão, por isso que eu coloquei aqui resistência equivalente. Então, eu já fiz a mudança, tá? O que estava no denominador, passei para cima, então eu inverti. Estava 1 sobre RE, e aqui é 1 sobre 16, 1 sobre 4. Eu fiz o MMC, e já daria, logicamente, que aqui dá 5, 16 avos, mas eu já fiz a inversão. Então, resistência equivalente do primeiro é igual a 3,2 ohms. Pode fazer por outro método, né? Soma e multiplicação de resistores. Eu fiz já vídeo desse daqui de soma e resistores. Em paralelo, você usa a soma e a multiplicação, tá? Pode fazer por soma e multiplicação, e pode fazer desse jeito que eu estou fazendo nesse método, nessa aula de hoje. Bom, vamos para o segundo circuito. Pode relembrar nos meus vídeos, resistência em paralelo. De novo, o item B, eu tenho aqui 12, 20 e tem 30, tudo em paralelo, tá? Esses aqui estão em paralelo. Então, olha só, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30. Eu vou fazer mais detalhado para que não haja dúvida na cabeça de vocês, tá? Então, 1 sobre RE é igual a 60. O mínimo múltiplo comum de 12, 20 e 30 é 60. Então, fica 60 mais 60, mais 60. O que você não entendeu nesse primeiro, eu vou fazer aqui detalhado. Então, vamos lá. 60 dividido por 12 dá 5, vezes 1, 5. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2. Então, 1 sobre RE é igual a 5, mais 3, 8, mais 2, 10. 10 sobre 60, beleza? Cancelo aqui. 1 sobre RE é igual a 1 sexto, tá bom? Focalizando melhor que às vezes eu esqueço de aproximar a câmera. Então, já que está 1 sobre RE, eu vou colocar aqui RE, já vou aplicar o tombo, é igual a 6. 6 sobre 1, RE sobre 1 é igual a 6 sobre 1. Logicamente que a resistência equivalente é igual a 6 Ohm. Agora, eu creio que eu me expressei melhor, tá bom? O que estava no inverso, eu trouxe para o real. Então, resistência equivalente do primeiro dá 3,2 Ohm e a resistência equivalente do segundo dá 6 Ohm. Pessoal, qualquer dúvida, não entendendo o que eu fiz, escreva nos comentários, eu vou estar explicando. Se precisar, eu faço mais vídeo. Galera, fiquem todos com Deus e abraços!